Jesus revelou a verdade sobre a Nova Jerusalém. Você já se perguntou o que Jesus disse sobre a Nova Jerusalém? A resposta vai te surpreender. A Nova Jerusalém é uma das visões mais deslumbrantes e significativas apresentadas no Apocalipse, o último livro da Bíblia. Este vídeo explora essa cidade celestial que será habitada pelos cristãos no futuro. Hoje vamos mergulhar nas Escrituras e descobrir essa fascinante promessa de Deus. Vejamos o que a Bíblia diz sobre a cidade dos santos, a promessa de Jesus. Jesus falou sobre a vinda do reino de Deus e a preparação de um lugar para os seus seguidores. Em João capítulo 14, versos 2 e 3, Jesus diz, Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em outra parte, Jesus disse que os seus seguidores seriam recebidos nos tabernáculos eternos. O regresso dos discípulos será comparável ao retorno de um filho à casa de seu pai. Em Hebreus capítulo 11, verso 10, é dito que o arquiteto e construtor da Nova Jerusalém é Deus. Temos essa promessa firme com âncora, de que Jesus preparou para nós um lugar esplêndido nessa cidade celestial. Aos crentes da igreja de Filadélfia, o Senhor prometeu, ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3, verso 12, a revelação de João. A visão da Nova Jerusalém é encontrada principalmente em Apocalipse capítulo 21 e 22. João, o apóstolo, relata sua visão de uma cidade gloriosa, que desce dos céus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 2. A Nova Jerusalém é apresentada como ponto culminante da redenção de Deus. A imagem de uma noiva adornada para seu marido simboliza a pureza, a beleza e a união íntima entre Deus e o seu povo. A menção de um novo céu e uma nova terra indica a renovação completa de toda a criação, em contraste com a criação atual, marcada pelo pecado e pela corrupção. A presença de Deus, uma das características mais significativas da Nova Jerusalém, é a presença direta de Deus entre seu povo. João destaca que Deus habitará com os homens, e eles serão seu povo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão os seus povos, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Esta promessa recou as palavras de Jesus durante seu ministério. Cristo frequentemente falava sobre a vinda do reino de Deus, e a restauração da comunhão entre Deus e os homens. Em João capítulo 14, verso 23, Jesus disse, Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. A Nova Jerusalém é a realização final dessa promessa, onde Deus e Jesus habitarão com os fiéis para sempre. A ausência de dor e sofrimento. Na Nova Jerusalém, toda dor, sofrimento e morte serão eliminados. Este é um dos aspectos mais confortantes dessa visão. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Essa promessa de um futuro sem sofrimento é uma reafirmação das palavras de Jesus. Em Mateus capítulo 5, verso 4, no Sermão da Montanha, Jesus disse, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A Nova Jerusalém é o lugar onde essa bem-aventurança se realiza plenamente. A eliminação da dor e do sofrimento é um testemunho da vitória definitiva de Deus sobre o mal. Características da Nova Jerusalém Segundo o texto, a Nova Jerusalém possui dimensões impressionantes. E se interpretarmos de forma literal, suas características físicas seriam as seguintes. Dimensões cúbicas. A cidade é descrita como tendo a forma de um cubo perfeito, onde a altura, o comprimento e a largura são iguais. De acordo com a medida apresentada, a cidade tem 12 mil estádios de cada lado. Um estádio, uma antiga unidade de medida grega, equivale a aproximadamente 185 metros. Isso significa que a altura, largura e comprimento da Nova Jerusalém teria cerca de 2.220 quilômetros. Se a Nova Jerusalém com essas dimensões fosse colocada literalmente no planeta Terra, os números seriam extraordinários. Para efeito de comparação, a distância entre Lisboa, Portugal, e Moscou, Rússia, é de cerca de 3.600 quilômetros. A cidade seria tão grande que ocuparia uma área considerável do continente europeu ou da América do Norte. Abaixo seguem alguns aspectos de como seria essa estrutura no mundo real. Área total. A cidade ocuparia uma superfície de aproximadamente 4,9 milhões de quilômetros quadrados. Quase metade da superfície da Europa, que é cerca de 10,18 milhões de quilômetros quadrados. Área, altura imensa. A altura de 2.220 quilômetros é algo extraordinário. Quando comparado às estruturas humanas mais altas, o edifício mais alto do mundo, o Banj Khalifa, tem cerca de 828 metros de altura. O que significa que a Nova Jerusalém seria cerca de 2.680 vezes mais alta. A cidade atingiria a atmosfera, a camada da atmosfera terrestre, e se estenderia além do espaço exterior. Se a Nova Jerusalém fosse interpretada literalmente com uma altura de 2.200 quilômetros, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 21, verso 16. A cidade seria tão colossal que podemos imaginar que ela poderia ter vários andares ou níveis, cada um com alturas gigantescas. Se cada andar tivesse 3 metros de altura, a Nova Jerusalém poderia ter aproximadamente 733.333 andares, ao longo de seus 2.200 quilômetros de altura. Isso é um número absolutamente incrível, em comparação com qualquer edifício humano construído até hoje. Se imaginarmos que devido a sua magnitude e ao propósito celestial, a cidade seria organizada em andares muito maiores. Por exemplo, de 100 metros de altura cada, a Nova Jerusalém poderia ter cerca de 22.000 andares. Cada andar poderia ser uma espécie de mundo próprio, com suas paisagens e ecossistemas, adaptados para a vida e a adoração. A beleza e a glória da cidade, João descreve a Nova Jerusalém com detalhes vívidos, destacando sua beleza e magnificência. A cidade é feita de ouro puro, com portas de pérolas e muralhas de jaspe. A cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. As doze portas eram doze pérolas. Cada uma dessas portas era uma pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse capítulo 21, versos 12 a 21. A descrição detalhada da cidade simboliza a perfeição e a pureza. A riqueza dos materiais usados, como ouro e pedras preciosas, transmite a ideia de que a cidade é de valor inestimável e de beleza incomparável. Este simbolismo aponta para a natureza gloriosa do reino de Deus, onde a presença divina enche tudo de esplendor. A luz da cidade. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse capítulo 21, verso 23. Esta visão ecoa as palavras de Jesus em João capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A presença de Jesus como a lâmpada da cidade reforça a ideia de que Ele é a fonte de toda luz e vida. Na Nova Jerusalém, a presença constante de Deus e do cordeiro elimina qualquer necessidade de outra fonte de luz, simbolizando a plenitude e a perfeição da vida eterna. A perfeição e a santidade. A Nova Jerusalém é um lugar de perfeição e santidade, onde nada impuro pode entrar. Portanto, não haverá pecado nela. Apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do cordeiro têm acesso à cidade. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do cordeiro. Apocalipse capítulo 21, verso 27. Jesus frequentemente falou sobre a importância da pureza e da santidade para entrar no reino de Deus. Em Mateus capítulo 5, verso 8, Ele disse, Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A Nova Jerusalém é a realização dessa bem-aventurança, um lugar reservado para aqueles que foram purificados pelo sangue do cordeiro. Esta exclusividade enfatiza a santidade do lugar e a necessidade de viver em conformidade com os mandamentos de Deus para entrar nele. A Árvore da Vida e o Rio da Água da Vida No centro da Nova Jerusalém, João vê a Árvore da Vida e o Rio da Água da Vida, que fluem do trono de Deus e do Cordeiro. Uma visão incrível, carregada de muitos significados. Então me mostrou o Rio da Água da Vida, claro como o cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio, estava a Árvore da Vida, que dá doze colheitas de frutos, dando o seu fruto a cada mês. E as folhas da Árvore são para a cura das nações. Apocalipse capítulo 22, versos 1 a 2. A Árvore da Vida e o Rio da Água da Vida são símbolos de sustento e renovação eterna. Esta imagem remete ao Jardim do Éden, onde a Árvore da Vida estava presente. Gênesis capítulo 2, verso 9. Na Nova Jerusalém, a Árvore da Vida está disponível para todos, simbolizando a restauração completa da comunhão com Deus e a cura das nações. Jesus disse em João capítulo 4, verso 14, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A presença do Rio da Água da Vida na Nova Jerusalém é a concretização dessa promessa. A vida eterna para todos aqueles que creem em Jesus. A adoração eterna. A Nova Jerusalém é um lugar de adoração contínua, onde os servos de Deus o servirão e verão seu rosto. Isso ilustra a santidade e glória do Deus eterno, que é Senhor de todos. Os servos de Deus o servirão, verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Apocalipse capítulo 22, versos 3 a 5. A adoração eterna é o propósito final da criação redimida. Jesus falou sobre a verdadeira adoração em João, capítulo 4, versos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Na Nova Jerusalém, essa adoração em espírito e em verdade será realizada plenamente, com os servos de Deus adorando face a face. O convite final. O livro de Apocalipse termina com um convite aberto a todos, para que venham e participem da vida eterna na Nova Jerusalém. O espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Este convite final, reflete o coração de Deus e de Jesus, que desejam que todos venham a participar da salvação e da vida eterna. Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A Nova Jerusalém é o destino final para todos que respondem a este convite, um lugar de descanso e satisfação eterna. A visão da Nova Jerusalém em Apocalipse é uma das revelações mais poderosas e consoladoras das Escrituras. Ela representa a consumação do plano redentor de Deus, onde Ele habita com o Seu povo, em um ambiente de perfeita comunhão, paz e alegria. As palavras de Jesus durante Seu ministério terrestre preparam o caminho para essa realidade gloriosa, oferecendo esperança e direção para todos os que creem. Em Apocalipse capítulo 2, verso 12, o Senhor declara, A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome.